Galera, velhote aqui de volta e estou aqui para mais um vídeo de Roblox e com o jogo Walk Wizard Aquele em que criamos poções mágicas E chegou uma atualização, colocar um labirinto misterioso aqui E passando esse labirinto liberaremos o novo ingrediente Se você gosta dessa série, clica logo no like aí e vamos lá pessoal Antes de começar eu vou pegar a poção de velocidade Para correr galera e tentar passar do labirinto bem rápido Eu acho que eu não vou conseguir não, porque labirinto é difícil E eu dei uma olhada, o labirinto é gigante E ele fica no deserto, o deserto está ali Fiquei um pouco lento ainda Vou colocar mais um pouquinho disso aqui Será que dá mais velocidade? 6, pronto, velocidade speed Aí, pronto Agora vamos lá para o deserto e enfrentar esse labirinto misterioso Olha ali galera, já estou vendo uma abóbora Mystery Maze é aqui É aqui E está falando Ixi, poções não são permitidas, então eu usei a poção para nada Olha o tamanho disso Será que quando eu passar na porta disso aqui eu vou ficar lento? Vamos ver Ah não Eu perdi Então eu não posso usar nenhum tipo de poção para poder passar dele Então vamos lento mesmo Eles são espertos galera, fizeram isso porque tipo Eu também poderia usar uma poção para voar né Se ficaria mais fácil Então bora lá, sem poção nenhuma Agora sim, sem nenhum tipo de poção mágica Vamos entrar no labirinto e Uou Ai 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 Para que lado é? Estou perdido Esse é o objetivo né galera Ficar perdido no labirinto Olha ali, eu acho que é ingrediente secreto naquela parte Mas deve ter alguns obstáculos por aqui Será que eu vou passar de primeira? Se eu passar de primeira é muita sorte Se eu passar de primeira é muita sorte Ih, sem saída Sem saída Bora voltar, bora voltar Caminho errado E agora? Eu estou perdido Espera aí Sem saída também? Vixe Socorro Eu quero ir embora daqui Sem saída Tudo sem saída Cadê? Deixa eu ver aqui galera Deixa eu dar uma olhada de longe aqui Não dá pra Olha Tem uma aranha ali Vocês viram? Espera, está errado isso aqui Está errado Não é para ir para esse lado É para ir para frente Eu acho que eu tinha que ter voltado Eu vou acabar voltando para o começo Quer ver? Tenho certeza que vai acontecer isso Que confusão Aqui Vou para cá Eu acho que eu vim para o lado errado Porque tem outro lado no começo Não é não? Eu tenho que ir para Espera aí Deixa eu ver aqui Deixa eu entender Vamos para cá Sem saída Não Eu quero ir embora Ahá Aqui a parte certa Eu tenho certeza que eu estou indo para a parte correta Uhul Alô Tem alguém aí Nesse labirinto Ah, eu cheguei no mesmo lugar que eu estava Sem saída Sem saída Sem saída Sem saída Tudo sem saída? Não acredito Vixe, esse labirinto é muito complicado, galera Cadê? Por favor, me diga onde é a saída daqui Devia ter uma de casinha aqui Uma diquinha Sem saída Para cá Esse lado aqui Opa Estou encontrando caminhos Muitos caminhos E eu estou indo para onde? Deixa eu ver se eu estou perto ou não Quando eu acho que estou Se eu seguir ali Aí eu venho para cá Ah não, mas ali é sem saída, né? Então se eu vir para cá Para a direita Ixi, eu vou voltar para a saída Quer ver? Eu vou voltar para o início de tudo Calma aí Não Eu voltei Agora eu vou para cá Agora não é possível Ó, tem uma teia de aranha Eu não passei por isso Não passei pela... Sem saída Sem saída Vixe E agora? Não estou entendendo mais é nada Ô, labirinto confuso Ahá Achei Eu vou passar Agora eu vou Agora eu estou achando Que eu vou passar Encontrar esse ingrediente secreto Andei Foi muito agora, hein? Olha, as paredes estão ficando mais longas Eita Estou achando que estou perto Achei! Aê! Cadê o ingrediente? O ingrediente não é esse, não Não é aqui, não Cadê o ingrediente? É naquela outra parte? Eu achei que eu tinha conseguido o ingrediente Mas não está aqui Espera aí Ah, o ingrediente está lá do outro lado, ó Entendi Ali Aqui tem várias partes para poder atrapalhar Para cá Depois eu vim para cá Nossa, estou voltando Sem saída Para cá Depois eu vim para cá Nossa Será que tem saída mesmo aqui, galera? Estou sentindo que estou voltando, hein? Ixi, eu vou passar naquela parte das aranhas Deixa eu ver Ó, espera aí Se eu vim para cá Eu tenho que fazer o caminho aqui Depois eu vim para cá Ixi Qual o único caminho aqui desse lugar? É muita coisa, ó Tem que vir para cá, ó Aqui Aí vem aqui, 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 aqui Aqui, aqui Estou tentando Entender isso aqui Ah, tá Acho que eu vou conseguir É por aqui mesmo Vamos lá Rumo ao labirinto É nóis Estou chegando Estou chegando Eu tenho que ver uma placa vermelha É um nome vermelho, né? Cadê? Esse nome vermelho Nossa, eu estou aqui no canto do lugar Era para eu ter ido para o outro lado aqui Tá Deixa eu ver Ah, entendi Tem que ir para cá Aqui Depois vai para cá Agora foi Agora eu fui Ó, vi isso aqui Beleza Só seguir para cá Cadê essa saída? Quem disse que essa saída é aqui? Me enganaram Ah, não É aqui Entendi É para cá Passa por trás E agora eu vou Agora eu consigo Ô, ingrediente Cadê você? O ingrediente está bem Aqui Pelos meus cálculos O ingrediente Achei! Milho! É um milho, galera Consegui! Quem gosta de milho Comenta aí nos comentários Eu gosto de milho Galera, eu sou muito fã de milho Principalmente Cozido Ou assado É muito bom Vamos lá Ufa Depois desse labirinto Maluco consegui Agora eu vou jogar o milho aqui Para saber o que que vira Eu vou virar uma espiga de milho Será? Meus braços Espera aí Como assim? Meus braços ficaram feitos de doces? Será que esse doce é de milho? Braço de... De milho, galera Isso aqui Então na verdade não era doce É tipo Um grão de milho É, eu virei aqui Braço de milho Tá bom, né? Vamos resetar agora Vamos misturar milho com fada Agora chegou a hora De misturarmos tudo Para ver o que que vira Milho não vira nada Com cérebro Milho com cérebro Virou alguma coisa Lá vai, lá vai, lá vai O que que vai ser? Eu virei um pacote de pipoca Aqui Pipoca de cinema na verdade, né? Aquele recipiente cheio de pipoca de cinema Para assistir filme Mas se bem que O milho Vira pipoca, né? Então tem tudo a ver Só não entendi o porquê do cérebro Cérebro com milho Vira pipoca Tá bom Olha aí, virei uma pipoca gigante Resetar Continuando Cadê? Milho Milho com sanduíche Vamos ver O que que será que vai virar, hein? Milho com sanduíche Eita! Olha isso, galera Eu tô soltando Milho Milho que vira milho É Milho que vira milho Espiga de milho Tudo aqui vira milho, né? Continuando Cadê? Cadê? Milho com Casco de girafa Será que eu vou ficar Será que eu vou ficar com pés de milho? Pés de milho! Ah, eu fiquei com o braço Agora eu fiquei com o pé de milho, né? Então Ok Tudo a ver Resetar Continuando Milho com Orelha gigante Nada! Nossa, eu pensei que eu ia virar Sei lá, um milho gigante Não aconteceu nada Que pena Milho com Canudo de piscina Também nada Milho com esqueleto Também não Milho com camaleão Não Milho com dinamite Aê! Deu certo Vamos ver Milho com dinamite Ah, eu vou ter que clicar Pra poder soltar Vai! Que isso? Ah, não! É uma bomba Que explode milho Não entendi É um milho explosivo Ah, tá Entendi Milho explosivo Vai! Aí explode E Tcharam! É Um milho explosivo Certo Continuando Milho com o quê? Milho com feijão Opa Feijão Vem cá, feijão Joga aqui E deu certo Vamos ver o que vai acontecer Eu explodi E virei, sei lá Um monte de milho Bola de milho Sei lá O que que é isso? Vai entender Resetando Cadê, cadê, cadê? Milho Com Aranha Vamos ver Nada Milho com robux Também não Milho com peixe Milho com arma Funcionou Popcorn gun É uma arma de pipoca? Que lança pipoca Olha isso Cadê? Cadê? Não tá lançando a pipoca? Não tá funcionando Ah não Lançou Lançou uma coisa Quem viu? Tá ali É porque é muito rápido Eu acho que lança milho de pipoca É isso aí De novo Ó, lançou Quem viu comenta assim Eu vi a pipoca Ok? Que é muito rápido Vamos lá Continuando Vamos lá Milho com Lata da bruxa Não funcionou Milho com fantasma Também não Achei que ia ter um Sei lá Uma pipoca fantasma Milho com pimenta Deu Vamos ver Ixi Que isso? Ai Eu tô voando O que que vai acontecer? Explodiu pipoca Pra todo lado Ah tá É tipo um Fogo de artifício De pipoca, né? Tá bom Continuando Vamos lá Milho Com Luva de box Ahá Deu certo Vamos ver Olha a luva de pipoca Ha Ha Aqui ó Batalha De pipoca De cinema Uhul Bem legal esse Gostei Resetando Milho Com Esse aqui Colar de pet Não funcionou Com pássaro Deu certo Deu certo Vamos lá O que que vai acontecer? Ixi Ah um espantalho Tem tudo a ver galera Por que? O espantalho Fica no milharal Aí milho Com pássaro E o espantalho Serve para espantar pássaros Então Tem tudo a ver Pássaro com espantalho Com milho Milharal Ok Entendi Legal Continuando Mais uma Aqui Deixa eu ver Milho com sapo Será? Não Com mel Vamos ver Deu certo Vamos lá É uma abelha diferente? Virei aqui Uma abelha Doce De milho Será que Porque Toda vez que a gente está colocando milho Está virando doce Será? Deve ser doce feito de milho Alguma coisa Algum doce Que é comum Lá nos Estados Unidos Feito de milho Porque os criadores são de lá Acho que é isso né Mas virei essa abelha doce Continuando O que mais que temos? Nossa ainda falta essa abóbora galera Para eu conseguir Que eu não consegui pegar Que eu só tenho 412 doces Precisa de mais Milho com Discobol Não funcionou Milho com alienígena Será? Não Milho com ovo de vulcão Também não Então acabaram aqui Coloquei todos Já né Agora aqui Milho com Capa de super herói Não Milho com volante Também não Milho com caldeirão Nossa Não vai dar certo Milho com cela De montar Não Milho com árvore Com semente mágica Ah não Acredito que não vai ter nenhum daqui Também não Com ovo congelado Com isso E com isso Tá Faltou uma coisa Faltou meu ingrediente Né Eu tenho aqui Um ingrediente Que sou eu mesmo Deixa eu ver Eu tenho aqui Guardado Aqui Coloquei O ingrediente Joga velhote E se eu misturar Com milho Vai virar alguma coisa Deu certo Vamos ver o que que é Tantararã Olha isso galera Agora eu virei uma espiga de milho Já virei Pipoca Espiga de milho Espantalho Então Olha aí Deixa eu ver aqui No nosso livro de poções O que que tá faltando Eu sei que é de abóbora Vão faltar Porque eu não tenho abóbora Né Ó Tem uma aqui Ixi Olha esse aqui galera Que é sozinho Esse aqui com dois Também eu não fiz Tá Nossa Falta um monte Esse aqui São três 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 Tudo com três ingredientes Nossa E esse aqui Também três Tá difícil Deixa eu pensar Alguma coisa com milho Eita Que isso Ah tá Mas Pode ser Que seja Esse ingrediente Mais algum né Deixa eu tentar descobrir Vamos ver Esse Esse Aranha Sei lá Chutei Não Que Fada Não Também Cérebro Não Deixa eu tentar o milho De novo Não Acho que não galera Eu sou muito ruim De conseguir Poção com três ingredientes É muito difícil Uma capa de super herói Não Volante É complicado Robux Eu sei que tem aí Pessoal Pesquisei aqui E descobri qual que é É milho Com Pimenta E camaleão Vamos ver Tcharam Aê Deu certo Vamos lá galera O que será que vai virar Ah não De novo Eu vou explodir O que vai mudar Lá vai Lá vai Lá vai Eita Ah tá Foi tipo Ficou colorido É milho colorido Que explodiu Mas Espero que vocês tenham gostado Da atualização desse jogo Não se esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E tchau 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 Tchau